Samba, 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 Nato Natural Samba, 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 Nato Natural Um dia lindo, um temporal Que é a peça cheia de confusão Tudo dá certo, depois tudo vai mal Uma contradição Vou pela rua sem direção Vou pela vida sem planejar Mas quando o samba invade o coração Tudo vai clarear No seu coração Eu tenho a feeling Que hoje vai ser uma noite Que hoje vai ser uma boa noite Que hoje vai ser uma boa noite Eu tenho a feeling Que hoje vai ser uma boa noite Que hoje vai ser uma boa noite That tonight's gonna be a good, good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night Tonight's the night, let's live it up I got my money, let's build it up Go out and smash it, like oh my god Jump out that sofa, let's kick it on I know that we'll have a ball If we get down and go out and just lose it all I feel stressed and I won't let it go Let's go way out, face out, I'm losing all control Fill up my cup, mazel talk Look at her dancing, just take it off Let's paint the town, we'll shut it down Let's burn the roof And then we'll do it again Let's do it, let's do it, let's do it And do it, and do it, and do it Let's live it up And do it, and do it, and do it, do it, do it Let's do it, let's do it, let's do it Cause I got a feeling Woo-hoo That's... Let's do it, let's do it